Chegou, chegou O generalmente Ele pensa em mim no trabalho Ele sonha comigo dormindo Me chama de gostosa por cima Viciou na minha melanina Eu tô na boca e na mente dele Quero ver e esquecer a pretona Tapa no rosto ou me enfoca na cama Sentada por cima eu sei que tu gama Eu tô na boca e na mente dele Quero ver e esquecer a pretona Tapa no rosto ou me enfoca na cama Sentada por cima eu sei que tu gama Eu penso nela no trabalho Eu sonho com ela dormindo Te chamo gostosa por cima Viciou na sua melanina Ela tá na mente dele sempre Jamais esqueci a pretona Tapa no rosto ou me enfoca na cama Sentada por cima tu sabe o que eu amo Eu penso nela no trabalho Eu sonho com ela dormindo Te chamo gostosa por cima Viciou na sua melanina Nela tá na mente dele sempre Jamais esqueci a pretona Tapa no rosto ou me enfoca na cama Sentada por cima tu sabe o que eu amo Tô rico, bate no céu Tô rico, bate no céu, Itaú na sede Ele pensa em mim no trabalho Ele sonha comigo dormindo Me chama de gostosa por cima Viciou na minha melanina Eu tô na boca e na mente dele Quero ver e esquecer a pretona Tapa no rosto ou me enfoca na cama Sentada por cima eu sei que tu gama Sentada por cima eu sei que tu gama Eu tô na boca e na mente dele Quero ver e esquecer a pretona Tapa no rosto ou me enfoca na cama Sentada por cima eu sei que tu gama Eu penso nela no trabalho Eu sonho com ela dormindo Te chamo gostosa por cima Viciou na sua melanina Ela tá na mente de sempre Jamais esqueci a pretona Tapa no rosto ou me enfoca na cama Sentada por cima eu sei o que eu amo Eu penso nela no trabalho Eu sonho com ela dormindo Te chamo gostosa por cima Viciou na sua melanina Ela tá na mente de sempre Jamais esqueci a pretona Tapa no rosto ou me enfoca na cama Sentada por cima tu sabe eu amo Mídia VCA Coça, malvado Empurra, empurra O general no beat Chigu, Chigu O general no beat Essa sequência de xerecada Ela falou que me arrebentava Só por causa disso ensinei meu pau a lutar Só por causa disso ensinei meu pau a lutar Meu pau não luta boxe, nem moitai, nem capoeira Meu pau não luta boxe, nem moitai, nem capoeira Ele luta, cara, tem histórica Passo, 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 passo da cabeça Ele luta, cara, tem histórica Passo, passo da cabeça Ele luta, cara, tem histórica Passo, 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 passo da cabeça Ele luta, cara, tem histórica Passo da cabeça Em nome de produções O general no beat Essa sequência de xerecada Ela falou que me arrebentava Só por causa disso ensinei meu pau a lutar Só por causa disso ensinei meu pau a lutar Meu pau não luta boxe, nem moitai, nem capoeira Meu pau não luta boxe, nem moitai, nem capoeira Ele luta, cara, tem histórica Passo, 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 passo da cabeça Ele luta, cara, tem histórica Passo, 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 passo da cabeça Alô, Vanderlei do Coça Empurra que é mídia O general no beat Solta a putareia, porra Soltar a putareia, porra Solta a putareia, porra Solta a putareia, porra Só que ela senta com a tchequinha Tô pela balinha Só que ela senta com a tchequinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu tô pela balinha Só que ela senta com a tchequinha A genera da balinha Só que ela senta com a tchequinha Tô pela balinha Só que ela senta com a tchequinha A genera da balinha Só que ela senta com a tchequinha Tô pela balinha Sou aquela cinta com a tchequinha Generada a balinha Sou aquela cinta com a tchequinha Solta a putareira, porra Solta a putareira, porra Solta a putareira, porra Solta a putareira, porra Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã Senta com a tchequinha Generada a balinha Sou aquela cinta com a tchequinha Generada a balinha Sou aquela cinta com a tchequinha Tô pela balinha, só que ela senta com a tchequinha Generada balinha, só que ela senta com a tchequinha Solta a putareira porra Alô Diego do Honda Civic Solta a putareira porra Patrick no grave Solta a putareira porra O general no Biti Solta a putareira porra